Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando, sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, continuando a nossa playlist de The Walking Dead, chegamos à quarta temporada. O que é a Terminus? Será que é um lugar seguro? O que aconteceu ao governador? E o que está acontecendo que as pessoas estão morrendo? Começam a sangrar por olhos, ouvidos, boca e isso se transforma em walkers. O que está acontecendo nessa prisão? São muitas e muitas novas histórias, novos personagens, mortes marcantes, novos conflitos e, claro, mais zumbis. Vamos falar da quarta temporada de The Walking Dead? Após a vinheta, não sai daí! The Walking Dead temporada 4. Sai o Glenn Mazara como showrunner e entra o Scott M. Gimple. Essa história tem um pouco de dificuldades em roteiro, tem problemas em direção, ritmo. Porque o que acontece? Os fãs queriam que o embate do governador com o Rick invadindo a prisão tivesse ocorrido na terceira temporada e ficou protelando bastante. E aqui ainda protela um pouco. Apesar de eu gostar dessa temporada. Começa com eles ainda na prisão e a segunda parte eles indo até Terminus, o santuário. Superando as recentes perdas, Rick e os sobreviventes continuam na prisão, agora com os antigos moradores de Woodbury. Juntos, eles irão enfrentar uma ameaça maior que os zumbis, a propagação de um vírus mortal. Além do retorno do governador, o ataque à prisão e a derrubada do lugar, e os sobreviventes indo atrás do lugar chamado Terminus, um santuário que oferece abrigo livre de zumbis. Antes da gente partir para a série, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não dessa quarta temporada. Aproveita para curtir o vídeo também. E se você gosta de The Walking Dead, deixa aí também sua declaração de amor à série. Também queria mostrar para vocês o Blu-rayzinho que eu tenho na quarta temporada. São mais episódios, então são dois estojos. Algumas coisas de bastidores eu tirei daqui. Então, vamos para a série. Vemos que o Rick se tornou um fazendeiro, deixou de lado as armas e cultiva porcos, trabalha na horta. Os zumbis continuam ali cercando a prisão. Também tem os moradores que fazem o serviço de extermínio. Tem um conselho agora para decidir as coisas dentro da prisão. Patrulhas resgatando pessoas que estão perdidas e também em busca de suprimentos. E o Rick, como um bom fazendeiro que se tornou, ele começa a desconfiar da morte de um porco. Ele também encara aqui a questão da sanidade, ainda reflexo da morte da Lauren. Tem uma mulher que ele encontra toda machucada e com o parafuso solto. Ou quer dizer, todos os parafusos soltos. Porque ela leva ele até o seu acampamento e tenta matá-lo. Depois ela mesma tira a própria vida. Então o Rick, numa conversa com o Rush, mais pra frente, diz que estava ficando igual a ela. E esse mundo está tornando as pessoas assim. Claro, a mulher que o Rick encontra no primeiro episódio, ela reaparece como zumbi após a queda da prisão. Temos alguns personagens novos. O Bob, interpretado pelo Lawrence Gillard Jr. Ele foi resgatado pelo Daryl. Há um arco aqui, só que não é desenvolvido, dele ser alcoólatra. Eu acho um pouco chato. Inclusive, ele até põe em risco uma missão com o Daryl. Começa a confrontar ele porque ele tinha escondido uma garrafa de bebida dentro da bolsa. As irmãs Lizzie e Mika. Interpretadas por Brigton Shabino e Keira Kennedy, respectivamente. A Lizzie acha que os zumbis são amigos, são como se fossem animais de estimação. E ela até alimenta alguns ali na prisão com ratos. A Carol praticamente adota as duas após o pai delas morrer, depois de ser mordido por um walker lá na cela da prisão. A Mika já tem medo de enfrentar os monstros e o mundo em si. Por isso que a Carol passa a ensinar as crianças a usarem faca. O Zack, interpretado pelo Kyle e Galner, ele já fez alguns filmes aí conhecidos. E o namoradinho da Betty, que não tá muito aí pra ele não. Foi o que eu vi ali no começo. E depois o garoto morre. E ela já sabendo aí das mortes e que não chora mais. Tem aquele quadro lá que ela monta, né? 30 dias sem acidente, que é o título do primeiro episódio. E aí ela já diz pro Daryl, eu não sinto mais nada. O Daryl já até fica surpreso com isso. Ele tinha ido numa missão com Daryl, Michonne, Sasha e Tyrese. Essa cena do helicóptero e os zumbis no telhado. Depois eles vão caindo, tem um que cai, as tripas ficam de fora. Acho muito bem feitas. Os efeitos especiais funcionam. Tem também o Patrick, interpretado pelo Vincent Martella. Todo mundo odeia o Chris. Ele é que tá se sentindo mal, morre no chuveiro lá, com sangue na boca e levanta como walker. E eu gosto dessa cena do ataque dos walkers porque tem um terror preparado ali, um suspense. Tem os efeitos práticos nessa cena. O cara é mordido, depois ele fica comendo, a barriga do cara parece uma lasanha. E também junto com a cena, que tem as cortinas balançando, as sombras, a escuridão. Dá um tom de suspense que eu tava sentindo falta na série. Então olha a confusão. Quem pega essa gripe e morre, por exemplo, no quarto, acorda como walker. Imagina no meio da madrugada. E realmente já tava na hora de alguém contrair alguma bactéria. Algum vírus. Porque eles comendo carne de porco não tem a higiene que temos. No mundo normal, imagina no mundo apocalíptico. Com isso, o conselho formado pelo Daryl, Carol, Glenn, Herschel e Sasha decidem isolar quem está doente. Tem a cena que o Rick pega os porcos infectados, corta e joga no chão pra poder afastar os zumbis da cerca. E eu queria destacar como que a Carol cresceu a ponto de ficar fria. Ela treina as crianças com facas. Ela encarou muito bem a morte do pai da Mika e da Liz enfiando a faca no crânio dele. Mata a Karen e o David, que estavam infectados, arrasta eles e queima. O Tyrese namorava a moça. Então ele passa a ficar obcecado em achar o culpado. Quem descobre posteriormente é o Rick, que foi a Carol. Ele a deixa em outro lugar porque se o Tyrese descobrir, ela está morta. Nesse episódio que ele deixa a Carol, conhecemos um casal de namorados. O Sam é interpretado pelo Robin Lord Taylor. A moça é devorada por zumbis e ele desaparece. A Carol fica alguns episódios sozinha ao longo da temporada. Bom, a Sasha fica doente, o Glenn também, a Lizzie. As crianças ficam numa ala separada. Aí tem aquele drama da Betty conversando com a Maggie. Depois a Maggie conversando com o Herschel. O Herschel é o principal personagem aqui porque ele é o que cuida de todo mundo. Vamos falar dos efeitos de maquiagem. Os práticos e os especiais. Eu destaco o zumbi árvore quando o Carl e o Herschel estão na floresta. Eu acho sensacional. Inclusive, ele é a embalagem da quarta temporada para colecionador de Blu-ray. Corpos espalhados pela estrada. Tem uma maquiagem de um zumbi na banheira que é sensacional. O governador esmagando a cabeça do pai da Lily mais pra frente com cilindro de oxigênio. Tem um trecho. O governador arranca essa parte aqui superior do crânio de um zumbi. Quando o próprio Zack também é devorado. Tem uns animatrônicos ali também. O próprio zumbi na lama que morde a Megahan. A cabeça do Herschel. O Daryl, o Tyrese, o Bob e a Michonne partem em busca de medicamentos. Eu já comentei que os personagens costumam ser separados para viverem aventuras. Passar por apuros. Para fortalecer a amizade entre eles. E criar um elo com a gente também. Ainda mais personagens que foram introduzidos há pouco tempo. Aí mais pessoas vão morrendo por conta dessa gripe, desse vírus. O Herschel é um senhor de idade e não pegou. O Daryl é porco. A gente sabe muito bem que ele não tem higiene nenhuma. E também não pegou nada. Ele gosta de ficar caçando e comendo um animal ou outro ali como a gente vê ao longo da série. Tem toda uma cena tensa ali do Glenn já agonizando. Aí o Herschel vai atrás de um respirador para ele. E tem um zumbi se aproximando que morreram. E aí voltam à vida. A Liz também fica ali no meio tentando alimentar o zumbi. O médico também que eles tinham antes do Herschel se transforma. Estava doente. E depois o Herschel vai ali e abraça a Bíblia. E a gente ainda vê que ele é um homem de fé. Que acredita. Bom, as cercas também não estão suportando os Walkers. Rick e Carl partem para cima atirando em todos eles. O Carl tem um arco aqui com relação a ser uma criança. Ou viver como ele vivia antes. E aí a Michonne e o Herschel são observados de longe pelo governador. Tem um flashback mostrando o que aconteceu com ele. Depois da matança lá na terceira temporada. Ele foi abandonado pelo Martínez e os outros. Ele tocou fogo em Woodbury. Ficou barbudão, cabeludo. Ele conhece a Lily. Interpretada pela Audrey Marie Anderson. A Tara, a Lana Masterson. A Megahan, a Merrick Murphy. E o pai da Lily. Um deficiente. Interpretado por Danny Vinson. O David morre. E o governador passa a acompanhar Lily, Tara e Megahan. Ele se apresenta como Brian. E aí coloca na cabeça dele que é a nova família dele. Ele se envolve com a Lily, né? Quando ele consegue matar alguns walkers dentro de um fosso. Ele reencontra o Martínez. Ele também queima a foto da Penny e da esposa. O que quer dizer que ou ele esqueceu o passado. Ou que ele agora não quer revelar o passado para Lily e companhia. Algumas cenas aqui são adaptadas da HQ Rise of Governor. Basicamente conta a história da Lily, da Tara e as passagens do governador. E o governador fica observando aquele grupo onde o Martínez está. Ele sai em missão com ele mais dois irmãos. O Pete e o Mitch. Ele acerta a cabeça do Martínez com um taco de golfe. Joga no buraco com os walkers. Tudo na intenção de proteger a família. Mata o Pete. Joga o seu corpo no lago. E exige que o Mitch fique do seu lado, né? Após a Megahan ser atacada por um walker. Ele tem certeza que eles precisam ir para um lugar seguro. Então ele se sente novamente o dono daquele grupo. Ele não gosta nem de chamar ele de governador. Mas ele quer ir para a prisão. Esse episódio chamado Peso Morto foi o menos visto da temporada. Bom, ele fica dizendo para o grupo que o pessoal do Rick e da prisão são perigosos. Mataram o povo dele. Invadiram a cidade para poder criar aquela rusga. E consegue convencer a todos de irem para lá. E aí rola a cena tensa. Ruscha e Michonne são colocados de joelho. E o governador chama o Rick para ele sair da prisão. Tem um tanque de guerra ali pilotado pelo Mitchell. Aí o Rick faz um discurso sobre união, recomeço. Assim, bem bonito. Até o Ruscha fica feliz. Mas não adianta. O governador pega a katana da Michonne e corta parte do pescoço do Ruscha. E aí começa um tiroteio. O tanque vai destruindo a prisão. Explodindo o lugar todo. Burros, pavilhões, celas. E a prisão também é tomada por zumbis. Essa era a cena mais aguardada pelos fãs da HQ. Aí o Rick cai na porrada com o governador. A Michonne atravessa a espada nele. E quem mata ele é a Lily. Após trazer a Megan no colo, já morta. Ele dá um tiro na cabeça da criança. É o fim do governador. Morre a namoradinha da Tara. Que ela estava fazendo ali com um tiro dado pela Lizzie. O Mitchell leva uma flechada do Daryl. A Jurgit é dada como morta. E o grupo mais uma vez se separa. Muito parecido quando a Fazenda foi tomada na segunda temporada. O Rick fica todo machucado. De luto. E vai embora dali com... O Walker que ataca a Megahan lá na lama. É uma homenagem ao Zombi 2. Do diretor Lúcio Fucci. Ironicamente os eventos desse episódio 4.8. Quarta temporada do episódio 8. São da mesma edição 48 das HQs. No dia das filmagens. Todos os membros da equipe vieram com suspensórios. Para homenagear o Herschel. Aí vem o momento mais calmo. O Carl ainda com raiva do Piper. O que aconteceu. Que deixou a menina morrer. Até pensa que ele morreu mais pra frente. Ameaça atirar. Essa cena que o Carl come doce de leite. O ator comeu quase a lata toda. Por quê? A cena nunca ficava boa. Então o diretor mandava voltar. Olha só. Tem um episódio que foca no Daryl e na Beth. Na amizade deles. Eles bebem. E se divertem. Quando depois ela é sequestrada. O Tyrese está com a Mika. A Lizzie e a Judd. E aí eles reencontram a Carol. Meg, Sasha e Bob também estão juntos. E o Glenn acorda na prisão. Conhece a Tara. E os dois seguem pelo caminho. Os dois são atacados por alguns zumbis. O Glenn desmaia. E a Tara ao se virar por um carro. Vê. A Rosita. Rosita, Eugine e o Abraham. Interpretados por Christian Serratos, Josh McDermott e Michael Kuditz, respectivamente. O Eugine está sendo transportado para Washington. Porque ele tem conhecimento de uma arma que pode trazer a cura e acabar com o apocalipse zumbi. Então a Rosita e o Abraham são os seguranças. São os responsáveis por isso. Essa chance de esperança. Depois a gente sabe que é mentira, né? E ele fica meio que sabotando a missão. Vocês lembram que ele atira acidentalmente no tanque do veículo que eles estavam? A Michonne e o Carl vão dar uma saída. E o Rick topa com os caras esquisitos que invadem a casa. Ele fica escondido debaixo da cama. Consegue escapar sem ser visto. Mas aí mata um deles. Ele dá no pé, encontra a Michonne e o Carl. E eles seguem ao lerem uma placa sobre um lugar chamado Terminus. A Meg se separa da Sasha e do Bob. Inclusive os dois se beijam. Depois eles se reencontram. E seguem também para Terminus. O Daryl topa com os mesmos caras que invadiram a casa do Rick. E eles comentam que estão atrás do cara que matou o amigo deles. Tem um episódio também muito marcante. Que é com a Lizzie e a Mika. A Lizzie tem parafusos soltos. Ela acha que os zumbis são amigos. São apenas animais de estimação. Que pode ser amiga deles. E a atuação da Melissa é ótima. Na cena em que ela e o Tyrese encontram a Lizzie com a faca na mão. A Mika morta. E a Judith ali pertinha delas. Não resta outra alternativa a não ser matá-la. Lembram da cena? Olhem para as flores Lizzie. E a Carol termina ali matando a menina. E conta para o Tyrese tudo o que ela fez com a Karen e o David. Depois ela e o Tyrese seguem com a Judith. O Tyrese aparentemente não quer mais matar ninguém. Para a cena lá que a Lizzie dá um rato para um walker. A equipe preparou um rato comestível. Era a gelatina recheada com geléia de uva. O Glenn treta com o Abraham. Em alguns momentos eles seguem juntos. Ele lê a mensagem da Maggie. Que é para seguir para términos. Também rola ali uma treta do Daryl com o cara do grupo que ele está envolvendo coelhos. Esse cara depois é espancado e morto. O líder fala que preza pela lealdade. Só que por desgraça do destino o Daryl topa com a Michonne, o Rick e o Carl. E o cara reconhece o Rick. Para vingar a morte do comparsa Lou. O Daryl tenta argumentar e também acusar de ser traidor. E surpreendentemente o Rick morde o pescoço do cara. Até o Carl fica assustado. Todas as temporadas também o Rick está sujo de sangue. Em entrevistas o Andrew Lincoln diz que essa cena seria mais gráfica. O cara ali tenta até abusar do Carl. Seria uma coisa mais cabulosa. Aí pegaram um leve. Justamente para mostrar que ele estava enfurecido de ver o filho naquela situação. Por isso que ele tomou tal atitude extrema. Essa cena foi gravada às três e meia da manhã. Foram feitas 75 montagens. Na prótese no pescoço do ator tinha frango cru. Até o Norman Reedus ficou apavorado com a cena. O Glenn e a Tara se despedem do Abraham, da Rosita e do Eugene. E entram num túnel. Passam por uns apuros ali quando estavam quase para serem devorados. E são salvos pelos outros. Amélia, Sasha, Bob. Eles ficam ali conversando e partem para términos. Chegam lá e são recebidos por uma senhora muito simpática. Chamada May. Interpretada pela Denise Crosby. Ela fez cemitério maldito. O interior do túnel foi construído atrás do bloco das celas de... Lá da prisão. Era feito de madeira compensada e pintada para que parecesse concreto. Os trilhos da ferrovia eram feitos de madeira. A caverna, as rochas, eram feitas de isopor. Alguns dos walkers que foram enterrados nos escombros eram contorcionistas profissionais. E um dos caminhantes era o infame Bub de Dia dos Mortos. Tem um flashback na prisão do Herschel com o Rick, aquela questão dele deixar armas e passar a ser fazendeiro. O Rick, a Michonne, o Carl e o Daryl entram por outra parte dos fundos da Terminus para surpreender ali quem mora. Conhecemos o Garrett, interpretado por Andrew J. West. É como se fosse o líder do local. O Rick e os outros já estão desconfiados. E aí ele reconhece o relógio do Glenn, a armadura, o poncho. E começa um tiroteio ali e eles acabam rendidos. E colocados no vagão onde encontram todos os outros. E termina com o Rick avisando. Eles mexeram com as pessoas erradas. Tem esse gancho aí que graças a Deus eu ainda não acompanhava sério. Eu passei a acompanhar a partir da quinta temporada. Originalmente era para o Morgan estar no vagão. Ele só aparece na cena pós-crédito. Então é isso aí pessoal. Isso que foi a quarta temporada de The Walking Dead. Se eu esqueci algum detalhe, comenta aí. Eu gosto dos dilemas, da prisão. Tem alguns episódios só para encher linguiça. Há momentos que a série está lá em cima. E depois cai bastante o ritmo. O terror se perde em alguns momentos. Há algumas coisas também que incomodam. Acho que algumas situações poderiam ser resolvidas rapidamente. Talvez ficam protelando. Ainda assim tem novos personagens que são bons. As atuações mais convincentes. Os personagens cresceram bastante. Essa busca para encontrar um lugar seguro. E nem sempre esse lugar é seguro. Mas a questão repetitiva. De parecer a queda da prisão com a fazenda. Aí eles se separam. Fica uma enrolação. Depois eles se reencontram. Enfim. Basicamente é isso. E isso se repete também ao longo das temporadas. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. E a gente se vê na próxima temporada de The Walking Dead. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí